Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Alves Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Outro dia eu vi um anúncio, pareceu muito simpático. Não se tiver um anúncio, era um vídeo em que o senhor explicava, falava a respeito do empresário americano, que ficou bilionário, baseando todas as suas atividades numa regra muito simples. Quer dizer, nós temos que voltar aos primeiros princípios. Você quer começar um negócio? Então, em primeiro lugar, você tem que começar a achar uma faixa de mercado. Em segundo lugar, você tem que descobrir algum problema que ali existe e você tem que oferecer a solução. Aí você ganha dinheiro. Meu Deus! É uma questão simples. Eu nunca tinha ouvido ninguém explicar isso de maneira tão óbvia. Não é isso? Então, nós também temos aqui, nós descobrimos uma faixa de mercado. A faixa de mercado são os estudantes brasileiros e todos os brasileiros que têm algum interesse em se elevar intelectualmente. E eles têm um problema. Não existe educação no Brasil. Simplesmente não existe. As universidades brasileiras são, pelo menos toda essa faixa de ciências humanas, filosofia e letras, são uma fraude em toda a linha. São uma vergonha. Então, nós temos a solução. A solução é essa aqui. É uma educação de verdade. Todas as pessoas que têm feito esses meus cursos, elas se dizem muito beneficiadas, dizem que ficaram mais inteligentes e ficaram mesmo, porque uma coisa é dizer, outra coisa é ficar. que a gente vê pelo resultado do trabalho de muitos deles, que isso aqui está realmente funcionando. E um dos segredos é você jamais se afastar dos primeiros princípios, não se deixar levar por verboréia. Quando eles falam verboréia, verboréia não é falar muito, é falar coisas vazias. Embora não tinha um livro chamado Do Anátimo ao Diálogo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse livro foi muito sucesso na época do Conselho Vaticano II, onde se propôs o diálogo entre católicos e comunistas. Então, eu vou ler uns pedacinhos aqui, só para vocês terem ideia do que não se deve fazer. O livro foi escrito pelo Roger Garrodi, ele na época era o teórico do Partido Comunista, que ele acabou virando meio cristão, e depois virou muçulmano. O diálogo do comunista com os cristãos resultou que o sujeito virou muçulmano. Seu diálogo não foi muito bem. Então, um minutinho só. Nesta segunda metade do século XX, tornou-se tecnicamente possível, com os estoques de bombas atômicas e termos nucleares, atualmente existentes, aniquilar toda a vida civilizada sobre a Terra. Chegamos a este momento tão engrandecido e trágico da história da humanidade, em que a epopeia humana, iniciada há um milhão de anos, pode só sobrar. A humanidade, se sobreviver, não sobreviverá apenas pela força da inércia da evolução biológica, mas por uma opção humana, que exige, como disse admiravelmente o padre, que é uma frente comum de todos aqueles que creem que o universo ainda progride e que nós estamos encarregados de fazê-lo progredir. O que significa o progresso do universo? Quantos universos há de modo que nós possamos compará-los entre si e ver qual que está avançando mais rápido, qual que está avançando mais lentamente ou que não está avançando absolutamente? Avançar é, evidentemente, avanço e progresso, são, evidentemente, termos comparativos. E, de repente, aparece um pensador, entre aspas, que fala no avanço, no progresso do universo. As pessoas lêem e elas não reparam que estão sendo ludibriadas. O sujeito usou exatamente um flatus voces, quer dizer, apenas um som verbal que não quer dizer coisa nenhuma. O mundo está cheio dessas coisas. A retórica filosófica é quase toda cheia desse tipo de coisa. Por exemplo, as pessoas falam muito assim que o progresso da democracia consiste em mais democracia. O que quer dizer mais democracia? Quer dizer, a democracia é um ente que possa ser medida como se fosse uma massa de pão que forma um volume, que possa ser medida. As pessoas falam isso e todo mundo acha bonito, porque corresponde ao quê? Há uma expectativa íntima de uma coisa melhor que aceita ser simbolizada por qualquer elemento que você coloque à disposição. Aquilo parece bonito, embora as pessoas não saibam o que é. Isto funciona sobretudo no Brasil, onde as pessoas só abrem a boca para dizer como elas são boas e as outras são más. Tudo o que se fala no Brasil é isto. Se você pedir para o sujeitório, descreva esse copo, ele vai dizer, não, eu sou um sujeito formado em não sei o quê, eu tenho qualificações, os outros não têm. É assim, tudo, 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 tudo é assim. A gente vê o debate presidencial, parece que você não vê uma análise de um problema real. Tudo é anúncio. É muito difícil para as pessoas saírem disto. Outro dia eu escrevi uma coisa assim, eu pus até na página da Joyce, que hoje em dia só os fiéis do diabo morrem pela fé. Os fiéis de Deus não querem isso de jeito nenhum, pelo menos no Brasil. E o sujeito ficou bravíssimo. Onde já se viu? Aqueles que morrem pelo diabo vão para o inferno? Falei, uai, é claro que não. Só que ele quis tomar uma posição de mostrar que ele não é a favor do diabo. Eu digo, mas para que você precisa mostrar que você não é a favor do diabo? Nem o diabo é a favor do diabo. Mas essa necessidade de mostrar que você é bom e que o outro é mal, que você está do lado certo, isso aí perverte o brasileiro até o fundo da alma. Então, tudo que eu estou fazendo, todos esses cursos que eu dou, tanto o curso regular quanto esses cursos presenciais, eles tentam restaurar um pouco no brasileiro a dignidade da inteligência humana. Que, evidentemente, não tem por que perder tempo com essas demonstrações de bondade. Então, esse texto aqui, eu escrevi com o propósito de iniciar um estudo sobre o simbolismo, porque eu via, em tudo que eu estudei sobre o simbolismo, eu li muita coisa a respeito. Eu vi que havia três teorias do símbolo, basicamente, ou três explicações do símbolo. A primeira era as explicações psicológicas, que referiam os símbolos a arquétipos do inconsciente coletivo, ou seja, ao funcionamento da psíquia humana. Havia as explicações sociológicas ou etnológicas que referiam o símbolo a uma determinada cultura. Ou seja, havia várias linguagens simbólicas pertencentes a várias culturas. E havia as teorias esotéricas ou tradicionalistas, como o do René Guénon, Frito Afron, Júlio Zé, etc., que referiam o símbolo a uma fonte sobrenatural, ou supla humana. Eu digo, tudo isso está muito bonito, mas vocês não me disseram o que é um símbolo. Vocês só me disseram de onde vem, ou de onde vocês acham que vem. Eu digo, como é possível que pessoas tão inteligentes, algumas das maiores inteligências do planeta, confundam a pergunta o que é com a pergunta qual é a causa. Então, isso aqui, o que é? Isso é desordem mental. Você respondeu uma pergunta, achando que está respondendo outra. Então, um dos objetivos desse curso é fazer com que as pessoas entendam o que é realmente um símbolo. Esse é um objetivo. O segundo objetivo é mostrar qual é o estado da consciência simbólica, da inteligência simbólica dentro do panorama atual, sobretudo dentro das esferas religiosas ou interessadas no debate religioso. Então, esse é o objetivo, espero que nós consigamos realizá-lo, mas isso vai ter vários outros proveitos que vocês vão perceber depois. O símbolo é, como dizia a Susanne Langer, uma grande filósofa americana, o símbolo é uma matriz de intelecções. Isso não é uma definição, ela está dando apenas uma propriedade do símbolo. Ou seja, quando você toma consciência de um símbolo, ele, de certo modo, ele estimula várias percepções ou várias intelecções em você. Ou seja, ele não está te ensinando nada, mas está te dando oportunidade de aprender. Então, é um elemento, por assim dizer, hormonal da inteligência. E, portanto, qualquer estudo a respeito do simbolismo deve exercer uma influência benéfica sobre a inteligência, ainda que você não esteja muito interessado no assunto simbolismo enquanto tal. Muito bem. Nós vamos entrar no assunto de uma maneira que parece um pouco lateral, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas é o próprio miolo da matéria. Eu vou ler aqui esse texto e comentar. Então, cada termo significa uma constelação de intenções atualizáveis. Intenção no sentido que o Edmundo Rousseau usava essa palavra. Ele diz toda consciência é consciência de alguma coisa. E ele chamava de intenção esta referência do nosso pensamento a algo. Quando você pensa em algo, você não está pensando no vazio, pensando em nada. Existe algo que você pensa se você pensa em um elefante, em uma xícara de café, em uma ação da Bolsa de Valores, em um discurso presidencial. É alguma coisa que você está pensando. Então, isso é o que ele chama de intenção. Esta referência, a consciência sempre se dirige a algo, aponta para algo. E, na nossa linguagem, exatamente a mesma coisa. Cada termo, cada palavra que você usa, ela não indica uma coisa, ela tem uma constelação de intenções possíveis. por quê? Toda palavra tem muito significado. E, além do significado, isto é, as outras palavras que podem corresponder a ela no dicionário, e você vê que, às vezes, um verbete dicional leva várias partes, aqui tem uma palavra que tem uma lista de tudo o que ela pode significar. Além, dessas intenções verbais, existem os objetos às quais essas intenções verbais correspondem, e, se fosse fazer a lista, não acabaria mais. Isso quer dizer que, nunca, a comunicação é feita na base de um signo, um significado. Isso não existe. Então, sempre você tem, não só uma constelação de significados possíveis, significado é uma outra palavra que esclarece o sentido da primeira palavra. Ou seja, além dos significados, você tem uma multidão de referentes. Referentes são o quê? Os objetos aqui. Eu digo a palavra elefante, isso aqui significa o quê? Um animal, assim, assim, assim. Esse é o significado verbal dela. E o que é o referente é o próprio elefante. Pode ser um elefante, todos os elefantes, uma parte dos elefantes, e assim por diante. Então, nós estamos falando o tempo todo, usando palavras que nós imaginamos que significam coisas, mas elas significam muitas coisas, na verdade. E, quando nós estamos falando, nós nunca temos que tornar presentes à nossa consciência todos esses significados, todos esses referentes possíveis. Isso nunca acontece. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós falamos contém referências, referentes possíveis. Então, se é assim, se for a minha pergunta, então como é que nós nos entendemos? Se cada palavra que você usa pode querer dizer mil coisas, e eu, quando ouço, também posso aí me recordar de mil coisas diferentes, como é que eu entendo o que você está falando? Então, este fenômeno, vamos dizer, da funcionalidade da linguagem humana, esse, para mim, é o ponto de partida do estudo do simbolismo. Ou seja, nós entendemos muita coisa e nós não temos a menor ideia de como entendemos. Então, vou prosseguir aqui. No curso habitual do pensamento, essas intenções permanecem latentes e em germe, como que comprimidas no invólucro do termo. Ou seja, ouço você dizer a palavra, eu sei que você pode estar se referindo a várias coisas diferentes, e eu também estou me referindo a várias coisas diferentes, mas, de algum modo, eu acerto, eu tenho uma ideia do que você está querendo dizer. Não as atualizamos, quer dizer, não atualizamos essas intenções, senão quando temos algum motivo especial para fazer uma pergunta, uma dúvida, podem convidar-nos ou obrigar-nos a desdobrar as significações que supomos carregar em algum canto obscuro do nosso interior. Por exemplo, o que eu fiz agora mesmo com este indivíduo, do Roger Gaudi, citando o Teatro de Chardin, ele disse progresso do universo. Eu me perguntei, mas que raio de coisa é essa? No que ele poderia estar pensando quando ele disse progresso do universo? E a resposta, no caso, é a seguinte, ele não estava pensando absolutamente nada. Ele estava apenas usando uma palavra que lhe pareceu bonita. porque por mais que você exprima essa expressão progresso do universo, ela não pode corresponder a nada em toda a esfera da experiência humana. Nunca ninguém viu o universo progredir. Você pode ter visto, por exemplo, a fabricação de carros, a gente sei que era progredir. Os carros ficam melhores, mais velozes, etc, etc. Você pode progredir nos estudos, no ano passado você sabia X coisa, agora você sabe X mais um. E várias coisas podem progredir. Uma empresa pode progredir, ela está ganhando pouco dinheiro, passa a ganhar mais dinheiro. O universo, o que o universo progredir? Ele é aumentado de tamanho, por exemplo? Haver mais estrelas, mais galáxias dentro dele, será que é isto? É aumento quantitativo? Ou será que ele está funcionando melhor do que no ano passado? Por mais que você exprima, o sujeito que disse isso não vai conseguir lhe explicar a que ele está se referindo. isso não quer dizer que não haja significado nenhum. Há significado. Tudo isso que eu disse é o significado possível, o que não há é o referente, não há um objeto a que ele possa estar se referindo. Não é isso? Então, uma pergunta, uma dúvida, podem convidar-nos obrigados a desdobrar as significações que supomos carregar em algum canto obscuro do nosso interior. então, às vezes, verificamos que elas não estão lá, foram-se, ou então a enumeração não vem tão completa quanto esperávamos, exatamente o que aconteceu. Nós esperamos, fomos lá revirar, cadê o referente? Não tem. Esse caráter meramente potencial da intenção significante revela-nos que, na comunicação habitual, as funções expressivas e comunicativas da linguagem, Karl Böger, prevalecem amplamente sobre a função denominativa. Esse grande linguista alemão dizia que a linguagem tem três funções, ele tem, em primeiro lugar, a função denominativa, isso é, dizer os nomes das coisas, gato, chinelo, casa, parede, ou uma pessoa, fulano, fulano, Maria, Leila, Segundo lugar, a função expressiva, que é o indivíduo tornar visível o seu sentimento, o seu estado interior de algum modo, e a terceira é a função comunicativa, ou seja, é você agir sobre a mente do ouvinte. Então, se as significações a que nós estamos nos referindo correspondem, vamos dizer, a referentes inumeráveis e que estão meramente latentes e que, às vezes, nós nem sabemos quais são, então significa nós estamos usando a linguagem na clave expressiva ou comunicativa, mas não denominativa porque nós não estamos falando sobre nada, estamos expressando o nosso sentimento, o nosso estado e estamos agindo sobre o ouvinte, mas não estamos falando sobre nada. se você pegar esta frase com os treinos ou as frases do Théa de Chardin, o progresso do universo, ele evidentemente está expressando uma coisa dele, ele tem uma expectativa de que tudo no mundo melhor, e ao mesmo tempo ele está agindo sobre o ouvinte, está convidando o ouvinte a participar desta coisa maravilhosa que é o progresso do universo. Mas os treinos já se sentem bem, eles estão no universo que estão progredindo, mas agora, ele não está falando sobre nada, porque não há nenhum jeito de você saber que raio de coisa é o tal progresso do universo. Entendeu o que eu estou dizendo? É um exemplo muito simples, mas que torna claro para nós o fenômeno geral da linguagem humana. Esse fenômeno é mais intenso em certos meios, menos intenso em outros. Mas se você pegar, por exemplo, o debate público brasileiro, manifesta isso da maneira mais patente. As pessoas expressam seus sentimentos e elas agem sobre o ouvinte, mas não estão falando sobre objeto nenhum. Se você exprimir o que estão dizendo, mas o que é isto? Que raio de coisa é essa? Você não vai encontrar o raio de coisa. E isto, vamos dizer, este predomínio das funções expressivas e comunicativas é normal. Parece tudo que as pessoas dizem assim. Ou seja, o coeficiente de objetividade da conversa é sempre pequeno. Sempre, 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 sempre. Às vezes, o objeto tem que ser totalmente excluído para criar um ambiente de comunicação agradável ou compreensível. É absolutamente necessário que os objetos não compareçam na conversa, porque se trata de um intercâmbio entre pessoas é a expressão do sentimento e é a ação que você, o efeito que você desencadeia sobre a mente do outro. Isso é tudo. Se você começar a puxar o objeto, não, do que nós estamos falando mesmo? O que é? Acabou a conversa. Não é isso? Muito bem. Então, elas prevalecem amplamente sobre a função denominativa com a qual contamos apenas como com uma reserva bancária sobre a qual passamos cheque após cheque sem verificar o saldo. Nós continuamos conversando como se estivéssemos falando de alguma coisa. Se alguém me cobrar, mas que raio de coisa é essa? Não tem. Então, passei o cheque e o narco-nego chega lá para cobrar o cheque e não tem fundo. Então, quase a totalidade das conversas humanas em sociedade. São cheques, troca de cheques, eu te dou um cheque sem fundo, você me devolve outro cheque também sem fundo e nós combinamos. Ninguém vai no banco para descontar o cheque, tá bom? Não vamos estragar a brincadeira. Então, vamos lá. A filosofia analítica pretende suplantar as imprecisões da linguagem corrente explicitando até o limite as intenções e significados latentes e submetendo-os à crítica filosófica. A filosofia analítica é uma corrente criada por Bertrand Russell, Wittgenstein e Maurice Schillick, vários outros, no começo do século, surge entre Inglaterra e Áustria e a essência dela é reduzir a filosofia à análise da linguagem. Toda a obra de Bertrand Russell é baseada nisso. Então, evidentemente, o Bertrand Russell percebe que há algo de nebuloso e tremendamente impreciso em toda a linguagem, inclusive na linguagem científica e diz, bom, então agora nós vamos analisar a linguagem até as suas últimas consequências e criar uma linguagem perfeitamente real, objetiva e científica. Claro que isso é impossível. Mas o problema não é esse. O problema é que uma certa latência e imprecisão não são inerentes a natureza mesmo do pensamento, da percepção e do próprio ser das coisas. Eu acabei de dizer que quase todas as conversas são conversas vazias, são apenas subjetivas. Então, são trocas de estado subjetivo. Eu expresso no estado subjetivo e mexo no seu estado subjetivo, você, em retribuição, você faz o contrário. E eu estou reclamando da ausência das coisas, porque todas as intenções significativas das contes nos termos são vagas, imprecisas, estão, por assim dizer, em aberto. Então, agora estou perguntando, será que em vez disso é um defeito da nossa linguagem? Não é a própria natureza das coisas que é assim? E se as coisas mesmas forem também imprecisas? não é a nossa linguagem que está errada ao ser tão vaga e imprecisa, mas o universo é vago e impreciso. Uma explicitação plena de todos os significados só é realizável sob a forma de um sistema ideal de conceitos e juízos. É o que queria fazer a escola analítica. O Russell e seu amigo Whitehead, eles queriam fazer uma espécie de enciclopédia da ciência universal da ciência onde todas as terminologias científicas estivessem perfeitamente definidas e não houvesse mais ambiguidade nenhuma. E, bom, para você fazer isso você tem que fazer uma série de conceitos e juízos. Cada termo se explica no conceito e você ali coloca uma série de juízos, uma série de afirmações para fundamentar aquilo de algum modo. E esses conceitos e juízos não podem estar soltos, eles têm que se encadear uns nos outros e formar, portanto, um sistema. Então, seria uma espécie de filosofia universal. Mas esse sistema, por sua vez, não se atualizará na consciência todo de uma vez, mas parte por parte. Vamos supor que eu sou o Bertrand Russell e eu consegui fazer todo o sistema de conceitos e juízos que coloca ordem na linguagem, finalmente, depois de séculos de imprecisão. coloquei lá os vários termos, os conceitos que os definem e justifiquei tudo aquilo e isso encadeia com o conceito seguinte e encadeia com o conceito seguinte e você tem um lindo sistema tudo encadeadinho, tudo arrumadinho e ele se expressa mais ou menos numa obra de umas 3 mil páginas. Entendeu? Bom, agora está tudo explicitado. Só que é o seguinte, eu me lembro do sistema inteiro tudo de uma vez? Quando eu me refiro a ele, ele também é uma intenção latente. Eu suponho que, bom, se eu for cobrado, eu talvez me lembre. Se você me pede para eu me lembrar de tal qual par, talvez eu me lembre, mas no momento eu não posso incluir a visão integral de todo o sistema todo de uma vez num instante. Então, significa que querendo eliminar a latência da linguagem, você cria um sistema que também só existe pela latência. Ou seja, você não resolveu problema nenhum. Então, o sistema não se atualizará na consciência toda de uma vez, mas parte por parte, enquanto as demais partes permanecem latentes no fundo. Ou seja, a consciência que temos desse sistema tira ela mesma a estrutura de perspectivas rotatórias. Eu chamei de perspectivas rotatórias essa possibilidade de você virar e captando, explicitando as várias intenções, sem nunca esgotá-las. O mesmo sistema estrutura e perspectivas rotatórias que observamos na vida psíquica corrente e na comunicação habitual. Um conceito vem para a frente enquanto os outros vão para o fundo. não é isso? Então, por exemplo, eu estou vendo ali um quadro, um cavalo, então eu me refiro ao cavalo, usa a mesma palavra que eu usaria se tivesse um cavalo real. Mas, no momento, eu estou me referindo ao cavalo pintado. Então, este referente veio para a frente e o outro foi para o fundo. Ou seja, eu estou me referindo a este cavalo pintado e não a um cavalo biológico, zoológico, e assim por diante. Desaparecem como conteúdos atuais da consciência para se tornarem esquemas compactos de conteúdos meramente atualizáveis ou possíveis. Então, cada palavra que nós usamos tem lá um estoque de conteúdos atualizáveis ou possíveis que eu não estou usando no momento, mas que se foi o primeiro talvez eu possa usar se esse termo realmente corresponder a alguma coisa. uma cadeia lógica não é assim mais conhecível de instantâneo e no todo do que uma casa ou uma paisagem. Por exemplo, você pode conhecer uma casa no todo instantaneamente? Não, se você está fora, no máximo, você vai ver três lados da casa, outros três estão escondidos. E você também não pode percorrer todos os cômodos ao mesmo tempo. Ou seja, você só percebe que uma casa tem unidade, que ela existe no espaço através da sua memória. Quando você vai de um cômodo para o outro, você ainda se lembra do anterior. Se você esquecer, nunca se vai formar uma casa, você só vai ver cômodo isolado. Do mesmo modo, então, por exemplo, você está vendo um cachorro deitado e uns minutos atrás você vê o cachorro andando. Você sabe que é o mesmo cachorro, que é uma continuidade, que é uma unidade nele, não sabe? Mas você sabe isso só pela memória. É possível você ver o cachorro todo, em todas as suas posições, em todos os seus momentos ao mesmo tempo, desde que ele nasceu até que ele morreu? Não. Eu digo, por exemplo, eu tenho esse cachorro há 12 anos, eu me lembro dele quando era pequenininho, mas me lembro vagamente, eu não posso ter a imagem dele pequenininho, tão clara quanto eu tenho a que eu estou vendo agora. então mais ou menos eu articulo uma coisa com a outra. Onde eu articulo? Na minha memória, na minha imaginação. E o sistema lógico que vai explicar toda a unidade e a coerência da linguagem, vai acontecer a mesmíssima coisa com ele. Eu não posso vê-lo todo de uma vez, eu só posso ter um pedacinho de cada vez e vagamente me lembrar do resto. Então, você vê que um sistema filosófico nesse sentido é exatamente a mesma coisa que um cachorro, um quadro, qualquer outra coisa. você só pode ver um pedaço de cada vez e o resto só existe na sua memória como possibilidade latente. Absolutamente tudo que nós sabemos é assim. Por exemplo, vocês estão agora me ouvindo dizer esta palavra, mas eu já disse outras nesta aula, não disse? E vocês sabem que esta é uma exposição que tem uma coerência, tem uma continuidade. Mas você sabe isso por quê? Por causa da sua memória. Você se lembra vagamente do que eu disse antes e você articula o que eu estou dizendo agora e você percebe que esta... Bom, o cara não está tão louco assim, ele está falando coisa com coisa, ele continua no mesmo assunto. Forçosamente, cada passo que é atualizado na consciência implica a virtualização dos outros. Quer dizer, um é atual contra o virtual. Atual o que já é, virtual o que pode ser. Cada passo que é atualizado na consciência implica a virtualização dos outros, o seu recuo para o depósito do meramente atualizado. Quer dizer, cada um de nós carrega um depósito imenso dessas significações atualizáveis, desses referentes atualizáveis. E nunca precisamos trazê-los todos à frente. Ou seja, nunca precisamos pagar todos os cheques que é assim, não. Nunca. Se tivesse que pagar, estaríamos falidos. É isso que eu quero dizer com perspectiva rotatória. É a estrutura mesma do ato de conhecimento, seja do conhecimento pelo sentido, seja do mero pensamento. Então, isso quer dizer, você vai rodando entre vários significados possíveis, sabendo que cada vez que você atualiza um, tem o outro contrário que está virtualizado. Ele não cessou de existir, apenas você não está pensando nele no momento. Mas você sabe que ele está lá, e que, se você precisar, você pode puxá-lo. Pelo menos teoricamente. Em geral, nós não puxamos nada, mas nós acreditamos que podemos fazer isso. É, por outro lado, a estrutura mesma da fenomenalidade como tal. O que é fenômeno? É aquilo que aparece. É aquilo que nós vemos. Fenomenalidade é o conjunto do que aparece para nós. Não posso dizer o conjunto do ser, porque isso aqui se refere somente ao que aparece. não é isso? Então, o que que é fenômeno? É mostrar um pedacinho. Só um pedacinho, sempre. Por exemplo, você está lá no ar, caçando, aí você vê um urso. Você vê um urso? Não. Você vê a superfície exterior do urso. Você não está vendo os órgãos internos dele. imagina se o urso estiver vazio. Ele não tem estômago, não tem pulmão, não tem coração, ele é apenas uma aparência de urso que se move. É possível isto? Não. Você está vendo os órgãos internos? Não. Mas eles têm, não apenas de estar presente, mas eles têm de estar funcionando, meu Deus do céu. É isso que faz que o urso seja um urso. Ou seja, o urso é um urso por causa de tudo aquilo dele que você não vê. Isso acontece com qualquer coisa, mas absolutamente qualquer coisa. O exemplo mais simples é qualquer objeto cúbico. Você só vê três lados ao mesmo tempo, mas é possível um cubo só de três lados? Se ele não tiver outros três, ele não é um cubo. Você pode ver seis lados do cubo ao mesmo tempo? Não. Só se você desmontar e fazer como na geometria descritiva. Você desmembra os vários lados, põe eles no papel e formam uma cruz para você montar. Só que isso não é um cubo, mas é uma folha de papel. Tudo o que nós percebemos é assim. O mundo se compõe de pedacinhos nos quais nós sabemos haver uma totalidade atrás. que o que nós sabemos é um cubo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto